E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Hoje eu vou ensinar um pouquinho a fazer um projeto digital. Caso Caso esse projeto assim, ó. Esse projeto aqui, ó. Pra você ter uma base, mais ou menos, como vai ser a sua festa aqui, ó. Outra opção. E eu ainda estou no começo, ainda estou aprendendo muita coisa. Mas o básico é. Você vai aqui. Inserir. Aí você. Caça. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Você caça a imagem. Aí você vai até onde está a sua imagem. Caso a minha está. Na área de trabalho. Eu vou até na área de trabalho. Caça a minha página. Empasta. Pronto. O que eu vou fazer? Aqui eu salvei, ó. Várias imagens. Em PNG. No PowerPoint que eu uso. Ele não tem a opção. De tirar o plano de fundo. Não tem a opção. No caso, eu tenho que salvar todas em PNG. O que é PNG? É quando a imagem vem. Sem o fundo. Só a imagem mesmo que eu quero. Aí eu salvo todas no Google assim. Sem a opção. Como é que eu faço? Eu vou até no Google. Coloco aqui, por exemplo. Coloco mesa. Em PNG. Em PNG, ó. Mesa. Aí eu vou escolher a branca, ó. Mesa em PNG. Aí tem as opções. Eu vou. Escolho uma. No caso, eu escolho uma que esteja em PNG. Como é PNG? Essa não está em PNG, ó. Ela não está. Deixa eu ver se essa está. Ou essa também não está. Ou essa já está. Tá vendo, ó. Como é, ó. Ela não tem o fundo, ó. Ela é os quadradinhos. Eu pego. Salvo ela. Pronto. Eu já uso ela. Aí você vai caçando os móveis que você tem parecido. Essa aqui também já não tem, ó. O fundo. Aí eu salvo também ela. Vou usar em outras. Essa é a procurança que não tem. O fundo. Pronto. Essa já tem. Pronto. É assim. Você vai caçar as imagens que você quer. No caso seu, pode ter a opção. De cortar a imagem. Onde seria essa aqui, ó. No caso, vai aparecer aqui. Quer ver, ó. Eu coloco. Eu procuro a minha imagem. Por exemplo, eu vou querer esse aqui listrado. Eu pego esse. Eu quero a minha cortina listrada. Pronto. Aí salvou aqui. Tem essas opções aqui. Esse aqui. Nos cantos, ó. Todas são opções. Aqui eu vou arrastar, ó. Eu arrasto e subo pra cima. Pronto. Aqui está a minha cortina. E a cortina vai ser assim. Isso é só um exemplo. Pronto. Aqui vai ser a parte da cortina. Agora eu quero um tapete. Eu vou de novo lá. Inserir. A imagem. E vou procurar meu tapete agora. Pronto. Eu quero meu tapete verde. Aí eu clico na imagem, ó. E pra fazer o tapete, pra fazer o... A cortina, você pode pegar a CCPNG mesmo. Você pode pegar a imagem normal mesmo. Aí você coloca, por exemplo, aqui, ó. Eu vou no Google de novo. E coloco aqui, ó. Por exemplo, eu coloco... Tecido... É rosa. Pronto. É o piscô da rosa bebê. Pronto. Então eu posso colher esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí eu já salvo, que aqui já serve como cortinário, já serve como tapete. Eu tenho uma base do que eu tenho. Aí eu vou lá, ó. Eu quero o verde. Aí eu vou e... Inserir. Tá vendo como ficou, ó. Aí lá onde eu falei, ó. Nesses coisinhos aqui, ó. Você puxa... Até ficar um tamanho... Do que você quer o tapete. Pronto. Aqui eu vou... Botar... Deixar o tamanho do tapete mesmo. Pronto. Aqui, ó. Aqui. Mas eu não posso ficar assim. Eu quero ele... Ele... Deitadinho. Aí eu vou aqui nessa opção, ó. Aqui, ó. Eu vou lá na última. Rotação. E vou escolher... Essa aqui, ó. Tá vendo a diferença, ó? Ó. Sem... Com... Já fica bem... Deitado. Eu vou escolher a... A opção... Perspectiva Relaxada. Pronto. Escolhi esse. E... Avanço. Isso eu vou consertando agora, ó. Pronto. Chegou... Do jeito que eu queria. Pronto. Aqui já está a cortina. Já está a cortina. Já está o meu... Tapete. Aqui eu quero botar agora... Eu vou inserir de novo. Ó. Eu vou na imagem. E vou inserir agora... Só um exemplo. Vou botar essa coroa aqui, ó. Que também é PNG. Ela não tem... Plano de fundo. Quer ver, ó? Ó. Tá vendo? Ela não tem plano de fundo, ó. Fica muito melhor pra você trabalhar, assim... Em imagens PNG. Que... Aí você pega, ó. Diminui o tamanho que você quer. E você... Arrasta. Tá vendo, ó? Aí você pega... E arrasta. E clica fora. Que já... Está pronto. Já está pronto o nosso painel. Aqui você pode colocar... Você também pode salvar balões. Colocar balões. É... Agora vamos colocar com os móveis. Pra vocês terem uma base. Aqui é só uma... Um exemplo. Você vai inserir de novo, ó. Inserir. E vai... Imagem de novo. Agora eu vou caçar... Deixa eu ver aquela mesa que eu salvei primeiro. Aqui tem uma mesa aqui. Aí eu vou... Pronto, aqui, ó. Vou salvar essa mesa bem PNG. Eu vou... Inserir. Pronto, aqui ela apareceu. Agora eu só vou... Consertar o tamanho dela. Ela ficou um pouquinho pequena. Pronto, aqui é desse tamanho, amigo. Está vendo? É muito melhor para você trabalhar. Por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a imagem que você quiser... Deixa eu focalizar aqui. Bom, por exemplo. Essa coroa aqui. Se eu for arrastar ela. Pronto. Ela ficou o que? Atrás. Da mesa. Pois é. Você quer um objeto que ficou atrás. Você clica no objeto. Aqui, ó. E você vai nessa opção aqui, ó. Tem o nome. Trazer. Para. Frente. Aí você pega, ó. Você clica lá, ó. A coroa está atrás. Quando você clica. A coroa veio. Para frente. A mesma coisa. Se eu quero o objeto atrás. Eu clico no objeto. E vou na opção, ó. Enviar para. Traz. Aí eu vou aqui, ó. Trazer para frente. Tá vendo? Aí vai para. Frente. Pronto. Aqui, ó. Já está quase. Pronto. Agora eu quero botar algumas. Algumas coisinhas aí. Eu vou inserir de novo. Imagens. Vou botar esses lados aqui, ó. Pronto. A mesma coisa, ó. Terminou. Essa opção aqui, ó. Se eu for um pouquinho. Eu arrasto. Arrastar assim. É só você clicar em cima e segurar. Pronto. Para eu pegar o mesmo tamanho do vaso de um lado do outro, você clica no lado direito e copiar. Depois você clica fora e cola. Aparece todo o outro vaso igual. Ou você só coloca do outro lado do outro lado. Você pega e conserta o outro. Se você quer inserir mais coisa, você vai sempre inserindo. Então, essa é a forma mais fácil que eu faço. Pronto. Aqui eu quero colocar essa boleira aqui, ó. Eu pego ela para inserir. Está vendo que todas as imagens que eu peguei são todas em PNG. Não tem o plano de fundo. Ao diminuir. Aqui é de botar o bolo. Eu vou de novo inserir. Uma imagem. Quero caçar. Procurar. É isso aqui. A mesma coisa. Eu vou lá em cima. Vou diminuir. Eu pego. Já ficou um pouquinho grande. Aqui é a mesma coisa. Eu copio. E... Colo. E arrasto. Aí eu vou de novo inserir. Pego essa aqui. Que é uma bandeja mais pequenininha. Então, eu pego ela. Copio. E colo. Pra poder ficar mesmo. O tamanho. Ó. Já ficou a mesa formada. Eu quero inserir a planta. Algum verde. Eu vou inserir de novo. E... Deixa eu tentar botar essa flor aqui. Ver se dá certo. Vou inserir. Tá vendo? Todas as imagens não tem fundo. Ela não tem fundo. Ela não tem fundo. Essas imagens. Ela não tem fundo. Aqui eu quero essa mesma imagem. Eu só saio montando. O que eu quero. Eu quero uma coluna. Eu quero mais. Eu quero a minha assim. Aí eu quero um verdinho. Eu vou inserir. Eu quero esse mambaio aqui. Vou inserir. Aqui a mesma coisa. Eu diminuo. O tamanho. Coloco do lado. Descer um pouquinho. Pronto. É basicamente isso. Pro redigital. Que eu estou aprendendo agora. Tá vendo? Mas fica. Os detalhes bem. Bem bonitinho. Você no caso. Você pode. Você pode baixar o programa. Que já. Retira o fundo da imagem. Você pode pegar os seus próprios móveis. E fazer. Tá vendo? Ah. E pra salvar em forma de foto. Você vai aqui. Salvar como. Aí você caça. Se você quer salvar. Eu vou salvar em área de trabalho. Aí você vai aqui nessa opção. Tá vendo? Na opção. Você vai lá embaixo. Na opção. J. Pega. Pega. Pronto. Aí você pega. Salva. Aí ó. Somente. Se você quiser salvar todos. Você põe. Em todos os slides. Mas se quiser salvar só a página atual. Eu quero salvar só essa aqui. Se eu quero salvar essa. Então eu só vou. Em. Slide atual. Aí já salvei. Eu vou aqui ó. Baixo. Pronto. Aqui está a minha imagem. Em formato. De foto. Espero que tenham gostado. E fique ligado nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.